Oi gente, tudo bom? Começar mais um videozinho aqui Nas termas de Ibirá Olha lá atrás, que lindo E vamos começar a andar nessa água maravilhosa Nesse calor que tá fazendo aqui hoje Ó, hum Delícias, são fontes aqui, né Ibirá aqui tem águas termais, né Que eles falam Olha aqui essas galerias Olha isso, gente Quanta água, que delícia Olha esse passarinho ali, ó Que lugar gostoso Olha aqui, que legal Olha aqui, essa tá vazia hoje Mas ela já caiu na água desde lá de cima até aqui embaixo Vamos ver outras aqui Ai, vi que tem uma pontezinha, gente Olha que maravilha Olha isso Eu acho um charme Essa pontezinha aqui Com esse fio d'água aqui Correndo em volta Vamos andar um pouquinho Vamos lá Olha aqui, gente Outro lá Vamos lá Olha isso Olha Olha isso A umidade aqui tá bem melhor Olha que lindo E aqui é uma ponte, né Minha paixão, gente Pensou ter um laguinho assim, ó Com uma ponte, olha Aquela lá é a fonte interativa Vou deixar por último Ó E mostrar Aqui, né Porque, afinal de contas Já que eu tô aqui É uma oportunidade As fontes aqui de Ibirá, pessoal Vocês já devem ouvir As fontes termais, né Muito boa Aqui tem a área de uma piscina, olha É... Tem alguns dias que funciona Hoje, eventualmente, não está funcionando Eu acho que é só pra partir de sexta-feira Tá vendo? Ó É uma piscina Muito boa essa piscina Aí aqui tem mais uma fontezinha, ó Um filete de água, né Um filete, né Filete, sei lá como que se diz, gente Um espelhozinho da água, né Eu acho que é o nome E aqui você pode andar, ó Aqui dentro Tem que vir sempre com uma roupa bem legal Essa daqui, ó É a fonte interativa Eu não sei como vai ficar a minha voz, né Porque... Com o barulho da água E daqui você pode brincar Você pode... É... Vim aqui no meio Nossa, gente A água está uma delícia A vontade é... É vir ali mesmo no meio Olha que legal Aí aqui, ó Tá avisando que é uma fonte interativa Tá vendo? Uma delícia, né Ainda mais num clima aqui igual o meu, gente Que é muito calor Encontrar um lugar assim, ó Uma delícia Não dá nem vontade de sair daqui Vontade de se jogar assim Deitar e ficar aqui Eu acho que eu já comentei, né Nesse próprio vídeo aqui Que eu amo Esses lugares que fica Um espelhozinho da água, né Um fio d'água Olha aqui A pena que a planta morreu, né Eu adoro quando fica esses pergolados aqui Deixa eu mostrar a outra parte aqui Mostra pra vocês o lago que tem aqui Não é um riozinho, né Não sei Uma represa Um dia uma seguidora aí comentou no canal, né Que eu ia, tipo, tirar em daba, né E que eu ia em Ibirá, né Pra dar um vídeo Então tá aí Eu vim aqui hoje Olha que lindo Olha que lindo Aí tem um tubo Ai, gente Olha aqui os patinhos Ali, ó Não sei se vai dar pra ver Vamos ver Ó, que bonitinho Gente, são patos Olha aqui Estão bem mansinhos Pelo jeito Olha que gracinha, gente Olha ali Olha aqui Que delícia Que é sentar aqui Pensou? Olha os patinhos Olha lá Olha aqui Olha lá, gente Que gracinha Aí tem uma coisa Que vai pro outro lado Vamos lá Vamos andar Um pouquinho Ou Ó Mas é tipo uma ilha E é isso, gente Olha, a fonte Carlos Gomes Que chama E aí tem as fontes Que o pessoal vem buscar água Que dizem que tem vários poderes, né A água É, principalmente a fonte Chamada Saracura Que eu não sei se eu vou mostrar Vamos ver Qualquer coisa eu vou mostrar sem falar, né, gente Porque tem mais pessoas aqui Aí eu já tô com vergonha aqui Falando em público É uma fonte que tem muito vanádio É muito boa pros rins Vou tá mostrando pra vocês Vão ver se eu consigo mostrar Tentei mostrar um pouquinho ali Vocês viram, né Essa é a fonte mais famosa aqui Por contevanádio Que é um componente muito bom Que é um componente muito bom pros rins Eu acho Se eu não tô enganado, tá, gente Desde quando você entra Eu quero mostrar, gente Olha aqui Esse local aqui Olha aqui Olha aqui O pessoal Acho que usa aqui pra fazer festa Né Festa, piqueniques Olha ali também Esse lugar que é bem Famosinho pra fazer piquenique, né Vamos lá Olha aí Eu sei que ficou um vídeo grande Mas eu acho que vale a pena, né Mostrar São coisas da minha região, né, gente Eu não moro aqui em Ibirá, mas Moro em Putirindaba Que é bem pertinho daqui A gente tem que valorizar O que a gente tem, né Então aqui está Lá onde é a fontezinha Onde eu mostrei Bom, gente Acho que é isso Só pra vocês verem Pra gente valorizar O que a gente tem regionalmente, né Bom, eu espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau